só quer aprender uma forma de trabalhar em casa através do youtube sem precisar aparecer e receber comissões todos os dias dessa forma aqui ó só conta que eu já tô conseguindo aqui trabalhar em casa através da internet olha por dia eu consigo 802 629 565 ou seja o que eu trabalhava em um mês eu consigo em um dia hoje hoje trabalhando através do youtube em canal de nicho e review enfim eu ensino tudo isso no meu treinamento que eu vou deixar em baixo clique no link da descrição para você saber mais valeu E aí Obrigado. 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 Obrigado.